O objetivo do programa é que o programa não familiariza a população em suco, refere com a base onde o ensaio utiliza o sistema financeiro, o meio digital, o serviço de carteira eletrônica, o conta bancária, o alaixo, não é eficiente. O serviço financeiro digital, o engenheiro a comunidade toma, utiliza, se for benefício, bot, para comunidade, negociante, sira, também controla, sire, não evita, lor e osan, e a bolsa. A razão do Banco Central Timor-Leste, o programa refere-se a Maubici, Tamba, Maubici, a Nessan Centro, Aceso Ida, em Bemai Rússia, município Tolo, a Nessan Manufari, em Naro, no Cova Lima. O objetivo do Banco Central é que o futuro se implementa o programa nacional campo digital, e o território Timor-Leste, não é e o maroto, o pagamento e a forma digital, a comunidade, se deve, e o sistema refere-se. O objetivo do Banco Central é que é exposta a população, o público, roto, e o Timor-Lar Antoma, para o serviço financeiro digital, o pagamento digital, e o Banco Central é que promove e o Timor-Leste. O desenvolvimento do pagamento no sistema bancário, e a alteração, mudança, e a boa atividade. E o Banco Central é obrigada, o ensato, prepara e tenha a população, e a alteração, e a forma de inglês, carrega de livre, serviço para a população. O financeiro digital, bem-vindo, quando é uma tomada, habitua a ralo, e não é o benefício, para a gente. O negociante, o que é o vendedor, o que é a capacidade de e a clima, o que é o controle, a ser a minha cashflow. E o futuro, nesse programa, o que é o tema agora, mas ajuda para a instituição financeira, a relação, entender a situação, cashflow, cliente, e não é. Então, a vendedor, a conhecer a sua cara, acesso, serviço, financiamento, a sua ralo, expansão, e a ser o negócio, e não é facilita, a clima também, a instituição financeira, e a acesso, a ser a minha cashflow. BCTL, nós reconhecemos, como o dado, que é o conhecimento, com o programa nacional, campo digital, mas, o BCTL, e a obrigação, a sua ralo, socializa, a informação, refere, para o povo, toma, que a sua tenea, lhe, e o tempo. Se, 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 sente orgulho, o programa nacional, campo digital, implementa da ULO, que é a Malvice. O campo digital, é, Malvice, sai a nossa parte, que é piloto, vai estabelecer, o campo digital, e, sempre, e, no momento, que, que, devemos, também, e, a rua, e, a rua, devemos desenvolver, sai a marca, e, a nossa, ouçam, que, começa a comprar, devemos usar o sistema, e, devemos visitar, a turma, é, seguro, Rússia, saída, mas, o que, devemos usar o sistema, o campo digital, devemos comprar, o digital, e, devemos, e, devemos, e, devemos, e, devemos, 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 estabelecer, para o campo digital, na Europa. Lançamento, Programa Nacional Campo Digital, vice-governador, BCTL, Venancio Maria Alves, no Nur Aini Alcatiri, for Osamba Maubici One, Natalino Mendonça, Rodircia Mendonça, cada EMAIDA, 20 dolar, o de lo que conta bancaria, Iha Mosan, Almeida dos Santos, Jovial da Costa, Xiamen.